MÚSICA 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 Eu te amo, te quero Preciso do seu amor, eu sei que vim de lá, porém, você não me enganou. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. Te quero, preciso do seu amor, eu sei que vim de lá, porém, você não me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor. E eu me enrependi de tudo o que fiz, preciso do seu amor, pra seguir. Obrigado.